Olá pessoal, boa noite, quem tá falando é Marisette Neves, um prazer estar aqui com vocês essa noite para mais uma apresentação da nossa empresa, super feliz de estar aqui hoje com duas pessoas bem queridas, né? A gente tem a oportunidade de estar aqui com o Cadu Machado, gente super feliz, Cadu esse mês, né? Se tornou o novo premier da empresa, crescendo no plano de carreira, super legal o trabalho que ele vem desenvolvendo, ele tá lá no sul do Brasil, né? Desenvolvendo o projeto lá de Santa Catarina, numa cidade feia, só para não dizer, né? Uma cidade feia, gente linda, né? Balneário Camboriú, quem nunca teve o prazer de ir lá, olha, vale super a pena vocês irem lá para conhecer, super legal, então ele vai apresentar a parte do negócio para a gente, para vocês entenderem um pouquinho, e logo em seguida a gente vai ter o prazer de ter uma pessoa super querida aqui da minha Niterói, que também não fica para trás em beleza, tão linda quanto... É verdade. É, Niterói é lindo. Juliana, gente, Juliana é fisioterapeuta, sabe muito dos olhos, tem feito um trabalho super legal, e eu vou ter a oportunidade de ver a Juliana hoje, apresentando dois olhos para a gente, então assim, ó, imperdível, fique até o final, porque vocês com certeza vão sair daqui hoje com bastante conhecimento, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela parceria, pelo desprendimento de vocês e nos ajudarem, tá bom? Cadu, com você, querido. Obrigado, Marisete, pelas palavras, né, pela... por ter comemorado com a gente essa conquista aí do Premier, foi por muito pouco que a gente não pegou o Silver nesse mês, mas não tem problema não, falei que agora só de raiva vou ter que pular o Silver e já ir direto para os que tem para cima, mas vamos para cima, eu estou muito feliz, a galera aqui de Balneário está comprando a visão, e a gente quer contribuir com todos vocês fazendo apresentação de negócio dessa companhia fantástica, que entrou na minha vida, na vida da minha família e vai ficar para sempre, porque realmente eu sei que ela não está mudando só a nossa saúde, né, ou melhor, está mudando a nossa saúde, mas nos três aspectos que eu costumo dizer sempre para as pessoas, que é a saúde física, saúde emocional e saúde financeira. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa grande oportunidade de negócio chamada Doterra, então vamos dar sequência, mais uma vez, Marisete, obrigado, pela acolhida que você sempre nos dá quando a gente começa uma apresentação, por essa parceria tremenda, você é uma líder excepcional, e a gente tem muita alegria e sente muito honrado em fazer parte do teu time de alguma forma, ainda que alguns níveis para baixo, mas fazemos parte dessa família fantástica. Então vamos lá, pessoal. Doterra é o nome da nossa companhia, como eu falei para vocês, perdão, só um minutinho, aqui. Ela foi fundada em 2008 e a Doterra foi construída sobre uma missão, a missão de compartilhar esses óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. E quando eu falo isso, que a Doterra foi construída sobre uma missão, hoje eu consigo entender isso com muita clareza, porque quando eu comecei esse negócio, eu confesso para vocês que eu visualizei um negócio, e hoje eu conheço e entendo a missão da empresa, e isso fez parte, a gente incorporou essa missão, que é levar o bem para as pessoas, que é levar bem-estar para as pessoas, que é levar transformação de vida para as pessoas em todos os aspectos, inclusive no financeiro. Mas com relação à saúde, é algo que nós temos na mão ímpar. A Doterra hoje vem despontando todo o mercado de óleos essenciais, nessa área da aromaterapia, que é uma área que cada dia que a gente conhece, se vai descobrindo, mais empolgado a gente fica, mais a gente quer aprender, porque realmente essa missão que a gente incorporou faz toda a diferença. O dinheiro vai ser uma consequência desse bem que nós vamos levar para todo o Brasil e para todo o mundo, além de ela já estar no mundo todo. Mas vamos lá. Doterra significa presente da terra, ou dádiva da terra. E é literalmente isso que a gente encontra dentro dos nossos frascos. É um presente da terra, que está fazendo o bem para tanta gente ao redor do mundo. Aqui tem essa foto, eu prometo que na próxima apresentação que eu tiver com vocês, eu já vou fazer uma atualização dessa lâmina. Eu sempre falo isso e acabo na correria, esquecendo. A gente fica naquela pilha de bater meta, de correr, de buscar os nossos objetivos, e eu acabo deixando de parar um tempinho para fazer a atualização. Por que eu falo atualização? Porque essa tela aqui fala em 600 mil PS quadrados. Só que a Doterra já passou de um milhão de PS quadrados, o campus dela, e ela já tem mais de 3 mil funcionários. Então essa lâmina já está desatualizada, graças a Deus. Porque a Doterra vem crescendo de uma forma muito expressiva. Aqui são os fundadores da empresa, são sete pessoas que eu costumo dizer que são maravilhosas, porque graças a eles, hoje nós estamos aqui trabalhando para essa companhia, para essa gigante do mercado. E isso nos dá muita alegria de fazer. Essa foto também é uma foto que já já vai estar desatualizada, com as novidades que a Marisette nos trouxe, sobre a nova sede em São Paulo. Meu Deus do céu, não vejo a hora de ir para lá, conhecer esse espaço fantástico que está sendo criado para nos atender aqui no Brasil. Hoje, atualmente, esse é o prédio onde está localizada a sede, o escritório da Doterra no Brasil, fica no Brooklyn, na cidade de São Paulo. Então, é esse prédio que está localizado hoje. Mas, em breve, não será mais, porque a Doterra está vindo aí com uma revolução, construindo uma sede própria, foi o que a gente ouviu falar, de uma magnitude que não vai dar para explicar com palavras. Só quem puder provar, chegar lá naquele lugar e experimentar, é que vai identificar a grandeza do que é a Doterra e da grandeza que a Doterra já está no Brasil. Meu Deus do céu, aí nem se fala. Vamos lá, os números da Doterra. A Doterra foi fundada em maio de 2008. E, em dezembro de 2008, ela já atinge uma marca muito expressiva de faturar um milhão de dólares em apenas sete meses de existência. Isso é muita grana, muito forte. Quatro anos depois, ela atinge uma outra marca, que é faturar um milhão de dólares em vendas por dia. Olha que coisa magnífica. Em 2014, ela atinge, então, uma marca também histórica de um milhão de distribuidores, um milhão de consultores de bem-estar levando saúde para as pessoas. Em 2015, então, ela bate todos os recordes do mercado e ela fatura um bilhão de dólares em apenas sete anos de existência. Você tem noção do que é isso? Isso é uma marca muito forte. Para você ter uma ideia, no mercado mundial, uma empresa que chegou nessa marca com esse curto espaço de tempo chama-se Apple. É aquela famosa marca dos celulares, tablets e computadores. Então, assim, que não tem nada a ver com o nosso mercado. Mas, em equiparação, nós chegamos a bater a mesma marca que a Apple em termos de resultado e curto espaço de tempo. E ela não parou de crescer. Em 2016, 1,2 bilhões, somente nos Estados Unidos. Alcança 3 milhões de distribuidores. Aí, continua crescendo em 2017. E em 2018, agora... Hoje, ainda conversando com um líder da empresa que tem acesso lá na diretoria, ele me passou essa informação com exatidão. Em 2018, agora, a Doterra fechou o ano com um faturamento de 3 bilhões de dólares de faturamento. Pensa só, gente. É muito dinheiro, é muita força no mercado mundial. Já está em 52 países do mundo. Ela vem, realmente, fazendo uma grande diferença no mercado e despontando como a líder número um de óleos essenciais no mundo. Não é que estou falando isso porque eu gosto da Doterra, porque eu tenho carinho pela Doterra. São números reais da empresa. Nós somos a líder número um de mercado de óleos essenciais. Então, você está em um ambiente exatamente perfeito. E também, concluindo em 2018, ela ultrapassa 7 milhões de distribuidores em todo o mundo. Ontem, eu estava checando, fazendo um cadastro, e eu vi que o número já está em 7 milhões e meio. Quer dizer, já ultrapassou 7 milhões e meio. Olha só, ela ultrapassa 7 milhões em 2018 e, nos primeiros três meses de 2019, ela já faz mais de 500 mil cadastros no mundo. Então, o número vem crescendo e não vai parar de crescer. Nós vamos, realmente, dominar o mundo dos óleos essenciais. Doterra. Quando você escolhe Doterra, você está escolhendo cuidadosamente, olhos cuidadosamente destilados. Eu gosto de ler só esse primeiro trecho, depois eu gosto de explicar esse cuidado, porque a gente aprendeu como é que é feito isso. Olha que coisa fantástica. A Doterra, quando ela vai escolher um produto para extrair o óleo essencial, para destilar o óleo essencial, ela procura saber qual é o país do mundo que tem o melhor daquele produto. Vou dar um exemplo. A lavanda. Todo mundo fala, lavanda, lavanda. Ela foi pesquisar cuidadosamente onde é que tem a melhor lavanda do mundo. E, para mim, a surpresa, eu achava que era a França, como muita gente também pensa. Mas a melhor lavanda do mundo está na Bélgica. E a Doterra, então, foi na Bélgica, fez uma parceria com o produtor de lá. Ela faz um estudo de solo para saber se aquele solo, em algum momento da vida, recebeu agrotóxico. Se num raio de não sei quantos mil metros tem algum cemitério ou alguma coisa do tipo que possa, de alguma forma, contaminar o solo, porque aonde ela faz a parceria de produção dos seus produtos, sejam árvores, raízes, plantas, frutos, esse solo não pode, de nenhuma maneira, estar contaminado. Ele tem que ser 100% puro. A partir daí, então, ela fecha a parceria com esse produtor local, paga essa produção adiantado num contrato de exclusividade. Por que pagar adiantado, Cadu? Para que esse produtor tenha paciência de esperar o melhor momento, o melhor horário, o melhor dia para fazer a colheita, para que esse fruto, essa raiz, essa planta consiga produzir e extrair o melhor que existe na Terra com relação a ela, fruto, planta ou raiz. Então, assim, esse cuidado faz toda a diferença. Não é à toa que a Adoterra é a número um no mercado de óleos essenciais do mundo. Isso acontece por quê? Porque ela tem todo um cuidado. Depois que é colhido esse material, essa planta, essa fruta, essa raiz, o óleo que sai das árvores, ele passa por um processo rigoroso de teste de qualidade em mais de sete laboratórios externos à Adoterra, de altíssimo gabarito, no mundo todo, para provar a real qualidade daquele produto. E só depois que passa por essa bateria de testes e comprova a sua eficiência, é que ele, então, vem para a Adoterra invasar. Mas não para por aí. Depois que ele é invasado, ele volta para fazer testes para saber se o que foi invasado realmente tem aquela qualidade. E aí sai, né? Tem um site, inclusive, que você pode medir isso, eu vou falar mais para frente, sobre essa qualidade, os lotes que são feitos, produzidos. Enfim, é uma empresa realmente que se preocupa com a qualidade. Agora eu quero falar rapidamente sobre alguns óleos, que são os nossos... A gente costuma dizer que é o carro-chefe da Adoterra, pelo menos aqui no Brasil, são os mais populares e mais vendidos. Óleo de lavanda, que eu acabei de citar, o exemplo, a lavanda, esse óleo é maravilhoso para quem tem problema de dor de cabeça. Ele é um excelente calmante, queimadura, espinha, cicatrizante, dentre outra infinidade de ações que ele tem no nosso corpo humano. Até posso citar exemplos por vivência minha própria. Como queimadura, por exemplo, eu passei em dezembro, demasiadamente um dia inteiro debaixo do sol, sem passar protetor, achando que eu sou moreno, eu não preciso disso. Fui me gabar diante dos meus cunhados lá, cheguei em casa que nem um pimentão ardendo, todo, não podia me mexer direito. Foi tomar um banho e passar lavanda. Aquela sensação de ardor, de ardência que estava no corpo, doendo, em cinco minutos passou. Então, eu falo por experiência própria. Aí nós temos o lemon. É um excelente detox natural. Eu tomo lemon todos os dias, de preferência quando eu acordo, já em jejum, eu pingo uma gotinha ou duas sublingual e deixo ele na boca, que fica um gosto maravilhoso, além de estar fazendo bem para o meu organismo. Além de ser um ótimo neutralizador de odores, enfim, ele tira gordura dos rins, das artérias, ele é super poderoso. Então, esse óleo aqui vale a pena. Digeste Zen ou Zen Guest, como a gente costuma falar aqui no Brasil. Esse foi o óleo que me fez vir para a Doterra. Porque quando eu conheci a Doterra através do Elier, um grande amigo, que ontem se tornou oficialmente Blue Diamond na empresa, me deixou muito feliz, porque é um cara que realmente é excepcional, trabalha duro, vive na estrada e merece o resultado que teve. Mas vamos voltar aqui. Quando o Elier veio me falar de Doterra, eu estava em uma reunião com ele num bate-papo, ele me mostrando o negócio e eu estava bem fechado para olhar o que ele estava me mostrando. De repente, minha esposa manda uma mensagem, meu celular estava em cima da mesa, pedindo assim, amor, compra o meu prazol que o meu acabou. E ela vinha há dois anos, ininterruptamente, tomando o meu prazol. O dia que, porventura, ela esquecia ou acabava e ela não dava conta, era um dia imprestável porque era refluxo, queimação o dia inteiro, era terrível. Quando ele leu a mensagem, ele falou, você não vai levar o meu prazol para ela, você vai levar esse óleo aqui. E me deu esse óleo aí que está na tela, que aqui no Brasil a gente chama de Zengest. Ele me deu esse óleo, eu trouxe para casa e passei, dei as duas gotinhas no copo de água como ele me instruiu a fazer e ela tomou. Em menos de um minuto, a Zia acabou. E aí eu falei, uau, esse negócio realmente é diferente. E aquilo me chamou a atenção. Eu já tinha aproveitado na conversa com ele, pedido algum prador físico, minha mãe estava aqui em casa, ela também pingou de piblu, duas gotinhas no ombro e massageou. Ela estava com uma bursite no ombro direito. E para nossa surpresa, ela ficou em dois minutos, ela estava mexendo o braço, feliz da vida, sem dor. Aí eu falei, não, esse negócio realmente é diferente. Chamei o LR aqui de volta, falei, mostra de novo esse negócio, agora eu vou olhar com atenção. E quando eu vi tudo que ele me falou, vi os números da empresa, aí não tive dúvida. Vim com força total, inclusive foi quando eu conheci a Marisette, lá em Florianópolis. Num sábado à noite, estava tendo uma apresentação de negócios e a Marisette, com toda a graça e toda a sabedoria para falar dos óleos, ela nos convenceu aí definitivamente, eu, minha mãe, minha esposa e a gente entrou com tudo nesse projeto. Então, esse foi um óleo que me marcou por causa disso. Orégano. Esse é outro óleo poderosíssimo e a Marisette falou num treinamento que a gente teve lá em Curitiba que é um dos óleos que ela mais gosta e eu aprendi a gostar desse óleo também porque, além de ele ajudar na imunidade, ter propriedades antibióticas e ajudar na digestão, eu descobri que ele pode neutralizar e matar tudo que é tipo de parasita e bactéria do nosso organismo. Bactéria ruim, bom ficar claro. E aí, eu me empolguei porque eu falei, meu Deus, quantas coisas a gente vem sofrendo na vida por não saber que parasitas instalados em nossos órgãos do corpo podem prejudicar a sua funcionalidade e trazer muitos malefícios. quando eu aprendi como que usa o orégano, hoje é um óleo também que não sai mais aqui de casa. Deep Blue, esse foi o óleo que eu falei para a Bursite no ombro da minha mãe, para todo o problema de dor, articulação, ele é excelente, esse óleo não pode ser ingerido, você passa ele de forma atópica, mas ele tem um poder de ação muito violento. Ontem, eu cheguei em casa com muita dor porque eu acabei pegando peso demais e quando eu tomei um banho e minha esposa passou de Deep Blue, poucos minutos já estava sem aquela dor nos pés, na perna, enfim, foi fantástico. On Guard, esse óleo aqui é outro óleo que eu adoro e sempre coloco no difusor aqui em casa, é um óleo que não pode faltar na minha casa porque ele mata 99% das bactérias ruins, ele é um ótimo óleo para imunidade, dor de garganta, germicida, além de muitos outros benefícios. Eu tenho aqui em casa um frasco de vidro, minha esposa fez uma misturinha ali que ela aprendeu, acho que com anel, se eu não me engano. Coloca 100ml de água, 10 gotinhas de On Guard e esse óleo chacoalha que você borrifa no sofá, na cadeira, na cama, no travesseiro e ele mata todo tipo de bactéria. A gente limpa a mesa de vidro da sala com esse óleo, borrifa ele na mesa e passa aquele papel toalha, enfim, para tudo, superfície, pia, bancada, a gente usa On Guard para tudo aqui em casa, realmente, eu não vejo a hora de chegar a linha de produto de limpeza à base desse óleo no Brasil que já tem nos Estados Unidos. E aí vai ser com certeza um produto que não sai mais do armário e está com muito tempo guardado, está com aquele cheiro. Se você borrifar esse óleo na água, nessa mistura que eu falei, nessa roupa, em poucos minutos some definitivamente todo o cheiro. Eu estava com o paletó meu guardado e eu peguei e falei assim, nossa, está cheirando, vou deixar pegar um sol aqui e depois vou levar para a lavanderia para lavar. E minha esposa falou, não, eu aprendi que se usar essa mistura aqui vai funcionar. Ela borrifou no meu paletó frente e verso, eu deixei pendurado na minha sacada e quando eu cheguei para pegar o paletó de noite, para a minha surpresa, eu estava sentindo o cheiro do perfume quando eu usei ele pela última vez. Nada, zero de cheiro ruim, de mofo, essas coisas. É poderosíssimo esse óleo aqui. Se me permite, esse aqui é o meu cartão de visita. Eu ando com esse óleo no meu bolso todas as vezes que eu saio de casa. Se eu vou pisar da porta da minha casa para fora, o Peppermint está no meu bolso porque esse aqui é o meu cartão de visita. Onde eu chego, a primeira oportunidade que eu tenho de falar o que eu faço, como que eu trabalho, o que eu faço da vida, eu tiro ele do bolso, falo, esteve sua mão por gentileza, pinga uma gota do Peppermint, peço para a pessoa espalhar uma mão na outra, cuidar com os olhos e inalar. Acabou. É a pessoa fazer a primeira puxada de ar, ela já fala, nossa, que coisa maravilhosa que é esse óleo aqui, que já me desbloqueou o nariz, que já fez um efeito formidável. Aonde você passa, se você fizer esse teste, é batata, pessoal. Pode fazer, confia no que eu estou falando porque esse aqui é o excelente cartão de visita. Em vez de eu fazer cartãozinho físico de papel, eu levo o Peppermint no bolso porque é marcante e deixa as pessoas impactadas. Então, sempre que eu vou falar, a primeira oportunidade que a pessoa me dá de falar o que eu faço, eu pingo o Peppermint e a conversa já muda o rumo. Então, é sensacional. Isso aqui dá fechamento, isso aqui dá abertura para contato sobre o negócio. Então, usem o Peppermint dessa forma. Ele é excelente para dor de cabeça, ele é refrescante para quem tem rinite, sinusite, enfim, todos esses problemas que envolvem aqui o seio da face, nariz, testa, enfim, todos esses problemas respiratórios, o Peppermint é excelente para isso e tem um efeito muito imediato. Melaleuca, ótimo fungicida, ele é um excelente cicatrizante, ótimo para manchas de pele, ele é super poderoso. Eu falo sempre, a gente usa tudo aqui em casa que a gente pode, então a gente tem relatos pessoais nossos, não dos outros para contar. A minha esposa, um tempo atrás, estava ralando uma cebola e ela escorregou o dedo e arrancou um pedaço do dedão e quando começou aquela sangueira toda foi o melaleuca que salvou. Uma gotinha de melaleuca estancou o sangue na hora e aquele latejamento da dor do corte parou em alguns minutos e não sentiu mais nada, cicatrizou, que foi uma beleza. Então esse óleo é poderoso. Para quem tem problema também de fungo na unha, é uma gota desse óleo todo dia e você vai ver o resultado fantástico que ele vai trazer. Griff, para quem tem problemas respiratórios, pulmonares, asma, esse é o óleo indicado. Eu, particularmente, não tenho esse tipo de problema, mas volta e meia, às vezes a gente acaba pegando uma friagem, bate um vento meio gelado quando eu não estava esperando, aí fica aquela dor no peito para começar a vir uma tosse e tal. Griff, eu tenho ele no formato rolão, carreado, eu já peço para minha esposa passar nas minhas costas, passa no peito, acabou todo aquele problema que estava iniciando, já vai embora e neutralizado pela raiz. Esse óleo, para quem tem problemas de vias respiratórias, vias aéreas, é um excelente óleo, além do que, Griff, se você vai malhar, você precisa daquele gás, daquele fôlego, pingar uma gotinha do Griff na mão, espalha e inala, até ele perder aquele cheiro mais forte e ficar suave na tua mão, fica inalando ele antes de começar um treino na academia, você vai ver como rende de forma diferente a tua caminhada na esteira, a tua corrida, seja lá o que você vai fazer, porque ele realmente abre essas vias aéreas, pulmão, ele dá uma potencializada, é muito legal, é um blend patenteado da Doterra, que eu gosto muito de falar dele. E o nosso rei dos olhos, o famoso Frankincense, o Super Olíbano, que é um excelente suporte celular, também ajuda na imunidade, no humor, ele é o óleo do equilíbrio, que eu costumo dizer, claro, tem muitos outros óleos voltados para isso, mas o Frankincense, eu costumo dizer que se você está muito eletrificado, muito exaltado, muito agitado, ele te puxa para baixo. Se você está muito down, muito melancólico, muito deprê, ele te traz para cima, então ele te traz para o ponto de equilíbrio, eu tomo também todos os dias, às vezes pingo embaixo da língua, às vezes eu ponho na cápsula, enfim, cada hora a gente toma de um jeito, mas é uma óleo que eu também tomo todos os dias, porque ele é super poderoso e nos deixa mais tranquilo, mais equilibrado, além de fazer um benefício enorme dentro do nosso organismo, ele acha as células deficientes e vai tratar nessas células de dentro para fora. Mas eu não vou ficar me alongando com o produto, porque eu quero falar para você dessa oportunidade de negócio. O produto nós vamos ter um treinamento na sequência, fantástico, que eu vou estar aqui participando junto com vocês. CPTG, este é um selo que eu falo com muita propriedade de alegria, que é um selo que só a Doterra detém. Então é um selo, é um certificado de pureza e grau terapêutico. A PRC é aquele site que eu falei lá no comecinho, quando você quer saber como é que funciona, como é que foram feitos os lotes, tudo que envolve a qualidade do nosso óleo, esse site aqui você consegue pesquisar por lote, os óleos da Doterra, você sabe tudo que vem, a qualidade, a propriedade do óleo é fantástico. A Doterra é uma empresa que ela prima muito pelo social. Isso é uma coisa que tem nos impactado cada vez que a gente vai descobrindo mais como isso funciona, mais impactado a gente fica. Cada país desses que eu falei para vocês, que a Doterra busca um parceiro de produção de alguma raiz, de alguma planta, de alguma fruta, enfim, ela vai nesses lugares e ela faz um trabalho de co-impacto. Ela procura saber qual é a necessidade daquele povoado, daquele país, daquele vilarejo, daquele estado, e ela faz um trabalho para beneficiar aquele povoado, aquela comunidade. Então, ela já atuou em vários países como Quênia, Haiti, Guatemala, Bulgária, Madagascar, Nepal, Somália e dentre muitos e muitos outros. E ela tem uma fundação chamada Reeling Hands, que é Mãos que Curam e realmente é isso que ela faz. Além de levar o benefício dos olhos para essas comunidades, para esse povoado, ela também vê a necessidade que eles têm local, trata dessa necessidade além de muitas outras coisas. Eu descobri ontem, eu não sabia disso e isso me deixou extremamente encantado que esse combate que ela faz de tráfico sexual tem alguns produtos que inclusive tem dois chegando no Brasil agora nos próximos meses que toda a arrecadação da venda desses produtos, eu não estou falando uma parte, estou falando toda a arrecadação da venda desses produtos são destinadas para essa instituição e ali eles fazem um trabalho lindíssimo de combate ao tráfico sexual. Ontem a Marisette contou para nós que alguns dos produtos no rótulo, dentro do verso, quando você abre o rótulo ali, ele tem o telefone para aquelas pessoas quando tiverem insegurança ligar para serem resgatadas. Olha que coisa fantástica, olha uma empresa que não está preocupada em faturar, isso ela já tem, ela está preocupada em fazer o bem, ela está preocupada em salvar as pessoas, seja de problemas como prisões sexuais, como problemas físicos, problemas emocionais, ela está preocupada com o próximo, ela está preocupada em fazer o bem, você não encontra isso no mercado, são poucas as empresas que têm essa abertura, essa disponibilidade de fazer o bem para as pessoas de forma gratuita. Então, gente, nós estamos realmente em uma empresa que veio fazer a diferença no mercado em todos os aspectos. Quando você entra para a Adoterra, você tem imediatamente um desconto que te dá uma margem de lucro de 25%, você compra um produto com 25% e tem essa margem de lucro na revenda dos produtos. Então, isso daí já é uma premissa básica. Vale lembrar que não tem pedido mínimo obrigatório, você compra o que você quiser para uso ou para venda, se você quiser, mas uma vez que você começar a usar, duvido que você não faça compras porque você nunca mais vai deixar de usar os óleos da Adoterra. Então, não tem obrigatoriedade, mas é muito legal. Você já começa, mas presta atenção agora, tem um programa de recompensa por fidelidade que começa nos 25% que eu te falei, mas ele é crescente. À medida que você vai mantendo uma regularidade em compras, você vai aumentando esse teu percentual a cada três meses. Você mantém regularidade, deu três meses, você ganha mais 10%. Mais três meses, mais 5%. Passou três meses, mais 5% e assim vai indo sucessivamente até chegar a 55% de desconto. Só que vale lembrar que esses 30% excedentes que você ganha além dos 25%, você ganha eles em pontos. O que são esses pontos, Cadu? São créditos para você retirar em produtos, o que dá na mesma, porque você pega o produto, vende e tem o lucro dele 100%, você pegou ele sem colocar dinheiro, você pegou ele com os seus pontos, ok? Nós temos um bônus chamado Bônus Início Rápido. Esse aqui é um bônus que a empresa tem para beneficiar a base. Eu costumo dizer sempre que se você vai num supermercado de renome da tua cidade e quando você chega no mercado, na entrada, você dá de cara com a gôndola e na ponta da gôndola tem um cartaz enorme dizendo lá, sei lá, vou dar um exemplo café Melita a R$2,99. Todo mundo sabe que uma caixa de café Melita custa para cima de R$10. Você vê R$2,99, a primeira coisa que você tem a tendência de fazer é o quê? É chamar todo mundo para ir no mercado e sair comprando café para estocar. Quem gosta de café, é claro. Só que eu te pergunto, quanto que esse mercado paga para você para divulgar o café em promoção? Nada. E quanto a própria marca do café paga para você para divulgar esse produto que está com desconto? Nada. A Doterra, ao invés dela gastar com publicidade, o que ela faz? Ela nos remunera para fazer esse trabalho do boca a boca, da divulgação do benefício dos nossos produtos. E quando você indica alguém e essa pessoa por sua vez compra um kit de entrada para fazer parte da Doterra, você ganha um percentual. e aqui eu tenho uma lâmina que eu gosto muito de mostrar que tem isso de forma prática. Olha só, vamos dizer que você indicou algumas pessoas que quiseram comprar um kit da Doterra. Essas pessoas fazem parte do seu primeiro nível e como pessoas participantes do seu primeiro nível, você ganha 20%. Aí essas pessoas que você trouxe para o negócio, que compraram um kit com você, resolvem indicar pessoas também. Isso é natural, isso vai acontecer de forma muito tranquila, porque quem usa tem resultado e quem tem resultado compartilha. Então é assim que funciona. Aí essas pessoas por sua vez trazem pessoas. Quando essas pessoas chegam para o negócio, essas pessoas fazem parte do seu segundo nível e no segundo nível você ganha 10%. Aí essas do segundo nível que chegaram agora usam, vão adorar o produto, vão ter resultados, vão compartilhar. Quando elas fizerem isso, abre então o teu terceiro nível e no terceiro nível você ganha 5%. É uma forma indireta de você ser remunerado por ter iniciado a propagação dos nossos produtos maravilhosos. Só que não para por aí, ela não te paga somente quando você indica alguém que compra um kit. Nos primeiros 60 dias dessas pessoas no negócio, tudo que elas consumirem de produto, seja para uso pessoal ou para venda, você também vai ganhar 20%, 10% e 5%. Olha que coisa fantástica. Aí nós temos um outro bônus chamado Poder de 3. Esse bônus aqui eu costumo dizer que ele é muito forte para quem está iniciando um trabalho. Preste atenção. Se você indicar três pessoas, três amigos, três familiares, seja lá quem for, e vocês quatro juntos, cada um, vamos supor, consumindo 150 pontos, os quatro somaram 600 pontos, a empresa dá 200 reais de presente para você. Ah, Cadu, legal, mas 200 reais não faz cócega no bolso, dá uma enchida de tanque no meu carro e olha lá. Beleza. Basta você ensinar esses três a fazer o mesmo. Quando eles indicam três e eles quatro juntos consomem 600 pontos, você então ganha mil reais. Aí já começou a ficar melhor. Se você estava calculando 200 por enchida de tanque, agora você já tem cinco enchidinhas de tanque, já dá para passar o mês, acredito eu, dependendo do teu ritmo de trabalho de correria na rua. Mas olha só que legal, esses 150 pontos que está piscando aqui na tela, ele ajuda a somar com o grupo de cima, também com o grupo de baixo. Os mesmos 150 pontos soma para cima e soma para baixo, você não precisa fazer de novo a pontuação dentro do mês. Olha que coisa fantástica. E aí se você duplica isso, esses três que você indicou para fazer essa mesma ação que você fez, cada um vai ganhar 200, você ganha mil. Só que se eles quiserem ganhar mil, cada um deles tem que ir para os três fazerem o mesmo. E quando isso acontece, olha só que bacana, assim que aqueles nove, que são os três diretos dos seus três, fizerem o mesmo e cada grupinho de quatro juntos consumirem 600 pontos, então você ganha cinco mil reais. Ah, Cadu, cinco mil reais para muita gente aqui na sala talvez não faça nem cócega no bolso, mas para uma grande maioria da população brasileira faz toda a diferença na renda familiar. Então, gente, isso aqui é um bônus no início do teu negócio. É uma possibilidade que a empresa te dá de você fazer esse consumo inteligente em LRP, que é uma coisa que eu posso, a Marisete pode estar ensinando também em uma outra oportunidade, que é o sistema de compra programada. Você fez isso aqui, essa formatação com apenas 39 pessoas na sua equipe, você já tem a possibilidade de ganhar cinco mil reais por mês, sem contar o bônus número um, que para isso aqui acontecer, todas as pessoas estão ganhando, você está ganhando também comissão de 20, 10, 5% no primeiro bônus. Então, somado esse com aquele, já dá de cinco a dez mil reais, já faz toda a diferença na vida da maioria dos brasileiros. Grave bem isso, isso aqui é um bônus construído para a base, para quem está iniciando o negócio, para quem está chegando agora e com apenas 39 pessoas no seu time, você tem a possibilidade de ganhar essa rentabilidade. Mas agora vamos falar de bônus que foram criados para a liderança, para quem está galgando um plano de carreira e um crescimento dentro da companhia. Chama-se bônus unilevel, muito conhecido por quem já é do ramo do marketing de relacionamento. Esse bônus funciona da seguinte maneira, depois daqueles 60 dias do bônus número um, que a pessoa, você ganha 20, 10 e 5%, essas pessoas passam 60 dias, elas são realocadas aqui nesse bônus, bônus unilevel. E nesse bônus, você não ganha só no primeiro, segundo e terceiro nível, você ganha até o sétimo nível. Olha que coisa fantástica. E quando chega até o sétimo nível, a tendência é que as pessoas vão abrindo a quantidade de pessoas. Porque você, vou dar um exemplo aqui, como está na tela. Você indicou 3 pessoas. Vamos seguir a regra do 3 por 3. 3 que indicaram 3 virou 9, 9 que indicaram 3 virou 27, 81, 243, 729, 2.187 pessoas. Você teria, seguindo essa regra de 3 por 3, um total de 3.279 pessoas na sua equipe. Olha como isso é forte. Ah, Cadu, mas isso daí não acontece do dia para a noite. Não, mas é uma construção que vai acontecendo gradativamente. Vai chegar uma hora e vão passar desses números. Ontem, a Marisette mesmo comentou, toda feliz, só no mês de março, mais de mil novos cadastros na equipe dela. Mais de mil no mês de março. Você tem noção da proporção que isso começa a tomar a médio e longo prazo? Agora, você imagina, o nosso percentual para ficar ainda melhor, esse bônus, ele foi invertido. Geralmente, as empresas costumam começar no pagando mais, elas pagam um percentual maior onde você tem menos pessoas e esse percentual vai diminuindo até 1% onde você tem mais pessoas. A Doterra fez o quê? Ela enverreteu essa ordem. Ela fez com que você ganhe menos onde você tem menos e mais onde você tem mais. Se nós pegarmos essa regra que eu coloquei aqui que foi um número hipotético só para a gente chegar num número real na mente. Se você tiver 3.279 pessoas na sua organização nessa forma que está aqui na tela, pagando esses percentuais que ela paga, se cada uma dessas pessoas consumir 150 pontos no mês em produtos, você teria uma renda mensal só desse bônus de R$114 mil. Tem noção do que é isso? Isso aqui eu costumo dizer que é você alcançar literalmente a independência financeira. Mas vamos seguir. Último bônus que a empresa nos disponibiliza é a divisão de lucros. Como isso funciona, Cadu? a empresa separa 7% de todo o faturamento dela no mundo todo todos os meses e ela divide entre líderes Premier acima. Olha que coisa fantástica. A empresa separa 7% e divide entre todos os líderes Premier acima. Isso é muito forte. Como é que é isso? Aqui na tela você está vendo do Premier adiante. Mas antes do Premier nós temos quatro categorias que são elas gerente, diretor, executivo e elite. Então quando você com 500 pontos você bate gerente, com mil pontos você vira diretor, 2 mil executivo, 3 mil elite. Para você se tornar um Premier você precisa fazer 5 mil pontos dentro do mês em consumos gerais da tua equipe ou com compra de kit ou com compra de produtos e formar na tua equipe pelo menos duas pessoas diretas a você que cheguem ao nível de executivo, 2 mil pontos cada uma. Então se cada uma fizer 2 mil pontos e você fizer mais mil pronto, você bateu o Premier. Para você se tornar Silver você precisa fazer três elites na sua equipe. Três, você precisa ajudar pessoas. Pode perceber que do Silver para frente não adianta você fazer ponto, consumir produto sozinho, nada disso. Você precisa ajudar pessoas a ter resultado. Quando as pessoas têm resultado, automaticamente você tem resultado. Isso que eu lamentei lá no comecinho da apresentação porque eu fiz dois elites e o terceiro ficou por um pouquinho de chegar no elite e por esse motivo eu não bati minha graduação de Silver mas no próximo mês a gente vai atropelar o Silver e vai de Gold para cima. Pode ter certeza disso. Próximo não, esse mês agora de abril. E aí você se torna Silver. Para você se tornar Gold você precisa ajudar três pessoas, pode ser até os mesmos três que você ajudou a virar elite, você ajudar eles a virarem Premier. Aí para você se tornar Platinum você ajuda os três a virar Silver. Só que aí para chegar no Gold você precisa abrir uma quarta linha e ajudar os quatro a chegarem no nível de Silver. Para virar Blue Diamond que foi o que o Elier e o Eliezer chegaram no mês de março, você precisa abrir a quinta linha e ajudar os cinco chegarem ao nível de Gold. E para ser Presidencial Diamond você precisa abrir uma sexta linha e ajudar todos os seis a chegar no nível de Platinum. Feito isso você está no topo do nosso plano de carreira da Doterra e eu tenho certeza absoluta que esse é um lugar muito esperado por todos nós que aqui estamos trabalhando nessa companhia. Todos têm a possibilidade de chegar. Lógico, um vão chegar mais rápido pelo ritmo de trabalho que imprimem outros vão ser um pouco mais lentos mas todos têm a possibilidade de chegar lá. E abaixo das graduações como você pode perceber na tela tem a média de ganho de cada uma dessas categorias. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu sei que não precisa disso. Vocês não são bobos vocês estão vendo o que realmente dá para ganhar de dinheiro trabalhando com a melhor profissão do mundo posso dizer assim imagina só você levar um produto de uma qualidade extrema mudar a vida das pessoas no âmbito físico e emocional e também dar a elas a possibilidade de trabalhar com esse negócio maravilhoso e ganhar dinheiro. Então não tem preço que pague fazer o bem para as pessoas e por consequência ganhar muito dinheiro com isso. E para finalizar minha apresentação eu quero te mostrar aqui como você faz para iniciar o negócio. você tem a primeira opção que é o nosso kit mais procurado hoje mais vendido que é o kit de soluções naturais. Nós apelidamos esse kit carinhosamente de kit pró. Por quê? Porque a gente diz que quem começa o negócio com esse kit é a pessoa que tem uma mentalidade de fazer um trabalho profissional. Não estou dizendo que quem não tem condição de começar com esse kit não seja. Eu estou dizendo que quem geralmente começa com esse kit tem uma mentalidade de fazer um trabalho profissional e ele vem entendendo dos benefícios. Primeiro, você faz o investimento de R$ 1.990. É um investimento super baixo pensando que esse investimento está possibilitando você a iniciar o seu negócio próprio. E você começar um negócio próprio hoje no Brasil com R$ 1.990 é piada. Mas a Doterra possibilita isso. Você gera 400 pontos para a graduação e para o teu plano de carreira para você e para toda a tua linha ascendente. E você inicia com 40%. Lembra lá no começo que eu falei que tem um plano de fidelidade que você começa com 25% e vai aumentando gradativamente até chegar em 55%? Muito bem. Quando você compra esse kit você já começa com 40% de desconto. Então, é um benefício que quem entende quem tem visão quem é empreendedor não quer perder porque já quer começar largando com 40% ter uma margem de lucro muito maior na venda e ter todos os benefícios que esse kit traz. Depois nós temos um kit chamado kit essencial para o lar. O investimento desse kit é de R$ 999 e ele gera 200 pontos e começa com 25%. E temos o kit famoso kit Brasil e kit família que são kits maravilhosos que o investimento é de R$ 499 gera 120 pontos e também inicia com 25%. Eu costumo dizer que o nosso negócio é extremamente simples e duplicável. Por quê? Porque a empresa fornece para nós todo o material necessário além de líderes top das galáxias que nós temos nas nossas linhas ascendentes que nos ensinam e nos ajudam em tudo aquilo que a gente precisa para aprender a desenvolver esse negócio. E eu costumo dizer que o sucesso na doterra é algo extremamente simples de conquistar. Basta você comprar o seu kit e usar os produtos. Então, passo número 1 use os produtos do doterra. Eu garanto que você vai ter resultados extraordinários com esses produtos. Aí você vai para o passo número 2 compartilha com o maior número de pessoas possível todos os benefícios que você descobriu ao usar os olhos do doterra. E o terceiro passo ensine essas pessoas a fazer o mesmo a usarem os produtos e compartilhar. E isso vai tomar uma proporção que daqui a pouco jamais você vai conseguir mensurar a grandeza que esse negócio vai tomar na tua vida, na tua família, em todos os aspectos. Eu quero encerrar a minha fala dizendo que as escolhas de hoje determinam o seu amanhã. Certamente, onde você se encontra hoje está baseado nas decisões que você tomou lá atrás no teu passado. Mas aquilo que você determinar e escolher fazer hoje vai determinar onde você vai se posicionar no futuro. Eu já tomei minha decisão, eu sei onde eu quero chegar, eu sei para onde eu estou indo e só tem um lugar que vai me satisfazer, o topo. E eu sei que tudo isso está esperando por todos vocês e eu quero ver todos vocês comigo lá no topo porque lá eu vou chegar e eu quero ver a maioria das pessoas que entenderem, acreditarem que esse é o negócio das nossas vidas, é lá que nós vamos comemorar todo mundo junto. Um forte abraço, espero de verdade ter ajudado, ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento e que vocês tenham entendido. Peço desculpas pelas falhas ali que o computador deu no meio do caminho, mas estamos juntos e rumo ao topo, vamos que vamos. Valeu, galera. Deixa eu me apresentar para vocês. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando, é a segunda vez que eu estou participando dessa apresentação. Obrigada, Marisette, Alcir, muito obrigada. Eu adoro falar, eu falo, eu trabalho junto com o meu marido, com o Leandro, eu falo aqui, eu sou o porta-voz do casal, que eu adoro falar e eu adoro falar daquilo que eu gosto muito, né? E eu me apaixonei pelos olhos desde que eu conheci, né? Os olhos da Duterra me apaixonaram e eu agradeço muito a Deus essa oportunidade de conhecer, agradeço ao Leandro por ter me apresentado, por ter me levado para a Duterra com ele, porque os olhos transformam a minha vida, a minha saúde, né? Saúde emocional, física e eu vejo a oportunidade de ajudar as pessoas e isso me faz muito bem, como o Cadu falou, oportunidade maravilhosa em todos os sentidos, né? E eu vejo o meu casamento também, a gente melhorando em muitos aspectos na nossa relação, graças aos olhos, graças à oportunidade que o trabalho traz, os desafios, então é maravilhoso, né? Eu esqueci de falar, sou de Niterói, aqui em Rio de Janeiro, sou vizinha da Marisete, que privilégio, né? A gente mora em umas ruas de distância só. Então, pessoal, eu, antes de começar a falar sobre os olhos, eu queria dizer para vocês, assim, falar um pouquinho sobre o que são os olhos, porque, imagino que tem pessoas que estão aqui na sala pela primeira vez, então é bom a gente entender, assim, basicamente, né? O que são essas substâncias maravilhosas, né? Bom, os olhos, eles são substâncias naturais produzidas pelas plantas e, por exemplo, quando a gente vai cortar um limão, vai cortar uma laranja, aquele aroma delicioso que vem, ele é trazido pelo óleo essencial daquela fruta, né? E as plantas produzem essas substâncias com o objetivo de se protegerem. Então, de diversas ameaças, né? Animais herbívoros, um solo que esteja empobrecido, uma alteração no clima, enfim, qualquer ameaça à saúde da planta, né? A vida dela, né? Ela utiliza dos óleos essenciais para se proteger, né? Tem muito, muito mais coisa sobre isso, mas assim, é para a gente ter uma noção básica, né? Os olhos também dão aroma, também dão sabor às plantas, né? Isso é bem interessante da gente saber. Então, eu vou falar sobre dois óleos para vocês hoje. e eu deixei o copaíba por último, porque ele é bem especial, todos são, mas o copaíba é demais. E eu vou falar primeiro sobre o óleo de laranja-lima, né? A laranja-lima, ela tem esse nome botânico, né? Citrocinensis. É bom a gente saber o nome botânico quando a gente vai buscar em literatura, muitas vezes aparece o nome botânico. É bom a gente ter esse conhecimento. A do Terra também ensina isso, para a gente nos frascos. E a laranja-lima, uma fruta que eu amo, adoro, né? Deliciosa. E é uma fruta muito rica em todos os sentidos e o seu óleo essencial não seria diferente, né? Bom, esse óleo produzido pela laranja-lima, ele é extraído da casca, né? Os óleos, os cítricos, eles são extraídos da casca, né? E a extração feita da casca da laranja-lima é feita a frio. Existe mais de um tipo de forma de extrair o óleo essencial e da laranja-lima é a frio, como é comum em outros cítricos também. O aroma, a gente conhece, aquele aroma doce, né? refrescante, um aroma cítrico delicioso e o principal componente químico que existe no óleo essencial de laranja-lima é o limoneno. Eu resolvi destacar ele porque tem outros, como o Cadu falou na aula dele, a gente consegue realmente saber o que tem dentro, né? De cada óleo da Doterra, a gente tem um site, o Source2U, onde a gente digita o número de lote e verifica todas as substâncias naturais encontradas naquele óleo, né? E aí eu resolvi dar destaque para o limoneno, que são muitas substâncias, mas eu resolvi dar destaque ao limoneno porque ele tem funções, assim, muito, muito importantes e é uma substância muito estudada, não está presente só na laranja-lima, mas eu resolvi falar porque é bem interessante, né? Uma curiosidade que eu achei é que a gente acrescentar o óleo de laranja-lima a um outro óleo e isso faz realçar o aroma, então isso é interessante, né? Para as pessoas que já utilizam, achei uma curiosidade bacana. Bom, então vamos falar do limoneno, tem a estrutura química dele aí, né? Ele já se apresenta como um poderoso limpador, tanto interno quanto externo, então pensem no detox, pensem numa limpeza do estômago, do fígado, dos vasos sanguíneos, uma limpeza geral no nosso organismo, fazendo uma faxina, é isso que o limoneno faz no nosso organismo. Mas essa limpeza também, ela é proporcionada para ambientes externos, então a gente tem o limoneno como um agente para limpar, remover manchas de imóveis, de roupas, de tapetes, né? Ele é um limpador, então a gente pode preparar o limpador de ambientes com óleo de laranja lima, além do cheiro ficar delicioso. Você já repararam os produtos de limpeza que tem no mercado, os produtos sintéticos? Geralmente eles têm um aroma de limão com um aroma de laranja lima? Pois é. Só que é um aroma sintético, né? É uma essência, não é um óleo essencial. Então, a gente tem num óleo essencial 100% natural e puro, a possibilidade de fazer um lustra móveis, um limpador de superfície para usar na cozinha, um desinfetante para o chão, limpar o banheiro, enfim. Ele é um poderoso limpador, o limoneno. O limoneno também apoia a função celular saudável, então cuida das nossas células, né? Isso protege a gente de várias maneiras, protege a nossa saúde. Ele age também no controle de peso e aí a gente pensa, controle de peso é, a gente está falando de gordura, mas a gente fala também de nível de açúcar, porque é assim que o limoneno age. Ele age equilibrando os níveis de açúcar no organismo e age também equilibrando a gordura, né? Então a gente necessita de gordura, mas da gordura boa no nosso organismo. O limoneno tem essa capacidade. Então ele é bom não só para as pessoas que querem ter um controle de peso, ele é bom para todo mundo que quer ter uma, funções saudáveis no seu organismo, né? Promovendo então esse último item, né? De metabolismo saudável. Quanto aos benefícios e emocionais. O óleo de laranja lima, ele é conhecido como óleo da alegria. Todo óleo cítrico tem a capacidade de, depende da hora do dia, em geral, para ter essa função ele deve ser usado de manhã, né? Assim, de dia, no início do dia. Mas os óleos cítricos, eles têm essa capacidade de trazer ânimo, de trazer sentimentos de alegria realmente para a gente. por isso ele tem essa característica, né? Então, ele pode promover sentimentos de abundância, sentimentos de alegria, como eu coloquei, é tanta alegria que eu botei duas vezes. Ele ajuda pessoas que têm problemas de acumulação, pessoas que têm dificuldade em se livrar de certas coisas e acabam acumulando demais, pessoas que têm dificuldade em pessoas que têm sentimentos de inveja, têm dificuldade, por exemplo, de ver a felicidade do outro e aí acabam sentindo inveja, estão com alguma coisa mal resolvida dentro de si e aí acabam sentindo aquele recalque, aquela inveja, né? Nenhum de nós está livre disso, né? Nós somos seres humanos e ajuda pessoas que são muito rígidas. Então, olha o que trabalha dentro disso. se a gente olhar que quando a gente não está bem emocionalmente, até por isso que eu coloquei essa imagem, né? Esse desenho do coração cumprimentando o cérebro, né? Pensando nessa harmonia, foi por isso que eu coloquei essa imagem, essa harmonia entre nossos sentimentos e o nosso corpo. Quando a gente tem alguma, está passando alguma dificuldade emocional, o nosso corpo começa a mostrar, né? E se a gente não não resolve, isso se transforma em doença. Eu converso muito isso com o Leandro aqui em casa, que o Leandro é acupunturista e a acupuntura fala muito disso, né? De, das doenças que vão mostrando, se mostrando no corpo, as doenças emocionais vão se mostrando no corpo. Então, quando a gente não cuida dessa parte, as doenças acabam aparecendo, né? Então, o óleo, quando a gente já tem alguma doença instalada, como eu falei para vocês no slide anterior, da questão da gordura, pessoas que querem diminuir gordura no corpo, diminuir os níveis de açúcar e tudo mais, quando isso já está instalado, a gente pensa que o óleo vai trazer um equilíbrio, ele vai trazer um equilíbrio para as minhas taxas, ele vai fazer um detox, então ele vai equilibrar o que um problema emocional desequilibrou. Então, é como se ele agisse ao contrário, né? Mas, a gente tem resultados muito eficazes com a utilização dos óleos, então, dessa forma emocional, o uso emocional. Inclusive, é bom a gente utilizar pensando em prevenir, né? Eu não vou esperar eu ficar mal para eu poder utilizar o óleo essencial, né? Bom, e as formas de uso? A gente tem as três formas de uso, né? Pode usar uso tópico, uso aromático e por ingestão. O uso tópico, a gente tem que prestar bastante atenção porque ele é um óleo cítrico, então, eu não vou passar esse óleo e vou pegar sol, né? Porque eu vou correr o risco de me queimar. Um bom local para passar ele é em cima do coração, na região do coração, se eu quero trabalhar meus sentimentos. Inalar também, o uso aromático é excelente para cuidar da parte emocional. Mais importante é a gente tomar cuidado. Quem já tem esse óleo, é bom sempre tomar cuidado a hora do dia que vai passar, né? Cuidado para não ter nenhum tipo de queimadura. E como eu falei para vocês, além dessas formas, eu tinha dito que a gente pode utilizar também na limpeza da casa e, além disso, a gente pode utilizar na culinária. Teve um dia que a gente foi fazer uma classe, uma apresentação e aí a gente preparou e preparei um bolo e, ao invés de colocar a calda de suco de laranja, eu fiz a calda com açúcar, água e óleo essencial de laranja. Ficou muito gostoso. Então, uma opção da gente colocar no alimento, a gente pode colocar no iogurte. Então, são formas da gente utilizar para ter os benefícios dos óleos, né? O segundo óleo, esse óleo, eu já sabia que ele era maravilhoso, né? Já tinha ouvido falar muito dele, mas quando eu comecei a preparar essa aula, essa apresentação, eu fiquei, assim, encantada. eu adoro história, história do Brasil, assim, eu sou muito encantada pela história do Brasil e quando eu comecei a preparar essa apresentação, eu me deparei, né, com material sobre, falando um pouco, né, da história da Copaíba e automaticamente falando, né, da história do Brasil. Então, esse óleo que a Doterra vende para a gente, a Doterra, ela extrai, ela compra, né, o óleo da Amazônia. Inclusive, semana passada, vários líderes foram, a Marisette foi também, a gente acompanhou depois pelos stories, pelo Instagram, a gente ficou doido para saber como é que tinha sido. Então, alguns líderes foram para a Amazônia, né, no cruzeiro da viagem de incentivo, tiveram a oportunidade de ver, né, a extração da Copaíba, né, então, imagino, eles têm muito mais para falar, né, do que eu, mas, como é um óleo, assim, extraído no Brasil, ele está no kit, né, de 10 óleos, então, eu acho que tem tudo a ver a gente trazer essa, esse pouquinho de Brasil, assim, para a gente ter nosso sentimento de brasileiros, assim, bem orgulhosos do nosso óleo, né, bom, então, por isso que eu coloquei esse subtítulo aí um pouquinho do nosso Brasil. Bom, pela foto, a gente já tem ideia da magnitude dessa árvore, né, e eu assisti uma vez uma aula aqui da, acho que o primeiro nome dela é Rosane, o sobrenome é Malatesta, e eu gostei muito quando ela falou sobre as características das plantas, para a gente entender o óleo, a gente entender a planta, e eu não esqueci mais disso, né, aí quando eu comecei a estudar sobre, sobre a Copaíba, eu vi a magnitude dessa árvore, a gente já pode imaginar a magnitude desse óleo, né, então, vamos só, é, tentei fazer de uma forma, assim, bem resumida, para não ficar cansativa, também não sou professora de história, né, mas, assim, só para a gente entender um pouquinho da história, um pouquinho da origem da Copaíba, bom, é, alguns relatos, alguns registros, né, históricos, dizem que o nome Copaíba pode ter surgido do Tupi, Cupa-Iba, né, tudo a ver, né, e no Tupi, esse nome significa árvore de depósito, né, aquela árvore que tem óleo em seu interior, que é o caso da Copaíba, tem mais registros que falam que os índios latino-americanos, eles conheciam as propriedades medicinais da Copaíba e utilizavam isso para curar os guerreiros, né, para cicatrizar as feridas deles, e o que os historiadores deduziram, né, que os índios, eles utilizavam esse conhecimento por observar os animais, quando os animais, aliás, os animais que estavam feridos, eles tinham o hábito de se roçar, né, de se atritar no tronco da Copaíba, então, eles deduziram que isso fosse para cicatrizar as feridas, então, daí, eles começaram a utilizar também nos guerreiros, nos índios guerreiros. Em relação a documentos, tem muitos, muitos documentos com registros do uso da Copaíba, aí, eu achei esse, assim, lá do início, né, do descobrimento do Brasil, olha só, no ano de 1534, numa carta enviada por Petos Martins ao Papa Leão X, dizendo o seguinte, que a Copaíba era chamada de Copei, e era utilizada pelos índios nativos. Depois, uns anos depois, o padre José de Anchieta, numa carta ao padre geral, ele comentando sobre o poder cicatrizante dos óleos, olha, olha a antiguidade desse óleo, né? Tem outras referências também, documentadas, né, em registros históricos, sobre o poder cicatrizante da Copaíba, e vejam só, o poder de cicatrização é apenas um dos benefícios desse óleo, né? E aí, a denominação Copaíba, ela surgiu em 1648, como a gente conhece, né, o nome até hoje. As características da Copaíba, ela, a gente viu pela foto o tamanho dela, né? Então, são árvores grandes mesmo, elas são muito comuns na região da América Latina e da África Ocidental, do lado ocidental, são árvores que vivem em torno de 400 anos, gente, 400 anos. O pessoal que foi à Amazônia, já imaginou, não sei se vocês tiveram essa informação de quantos anos tem aquela Copaíba que vocês tiveram a oportunidade de ver, então imagina, quanta história essa Copaíba tem, né? Quantas coisas já aconteceram nesses anos todos de vida dessa Copaíba, né? E são árvores grandes que chegam a atingir até 40 metros, de 25 a 40 metros, então árvores muito grandes com tronco largo. São árvores muito grandes, as raízes são muito grandes e são muito fortes também. Sobre o nome botânico da Copaíba, não tem apenas um tipo de Copaíba no óleo da Doterra, né? A Doterra sabe da potência da Copaíba, dos tipos de Copaíba, ela resolveu colocar quatro tipos de Copaíba no frasco. Então, eu vou falar o nome para vocês, é Copaífera reticulata, Oficinalis, Coriácea e Copaífera Langsdorff, né? Então, são quatro tipos de Copaíba. Se um tipo de Copaíba produz um óleo rico, riquíssimo, né? Com várias substâncias que interagem entre si, vocês imaginam, imaginem quatro tipos de Copaíba, né? Juntas num mesmo óleo, ali no mesmo vidrinho. E como eu falei para vocês, a Copaíba da Doterra, a nossa Copaíba é extraída na nossa Amazônia, né? Brasileiríssima. Como a gente sabe, é o melhor lugar para ela se desenvolver, né? E aí, sobre o óleo, ele é extraído da resina, né? Como eu falei, da resina da árvore de Copaíba. Tem um aroma picante, lenhoso, né? Um aroma amadeirado. Os nomes populares, eu achei curioso trazer isso para vocês, né? Como é conhecido, né? Nos lugares do Brasil e no Norte é muito, muito conhecido. Uma informação importante, falando sobre o óleo, vendo essa imagem aí, eu lembrei, é sobre a forma, né? Com que o óleo é extraído, é todo, todo, todas as pessoas que trabalham em parceria com a Doterra, é, todos os produtores, se eles não sabem a forma correta de fazer extração, de cultivar aquela planta, se eles têm alguma informação que não está adequada, a Doterra orienta esses produtores a fazerem da forma adequada, né? Até porque muitas vezes as pessoas só vivem disso e às vezes, por desespero, acabam extraindo da planta mais do que ela pode dar. Então, a Doterra orienta essas pessoas para fazerem da forma correta. E a maneira de extração da copaíba, né? Não é retirado todo o óleo, né? Porque é a proteção da planta também, mas após a extração é colocado, eu falo que é uma espécie de curativo, né? Eles colocam uma, como se fosse uma tampa no buraco para que a planta possa se refazer e para que também não continue saindo o óleo, né? Então, é um cuidado, é todo um cuidado que se tem ao extrair o óleo, né? A planta está compartilhando óleo com a gente, né? Mas tem esse cuidado para que não haja alteração na hora da extração, para que a planta não sofra e também para que ela continue produzindo um óleo maravilhoso. Então, isso é muito especial, né? E essas coisas que só a Doterra tem, né? Bom, o principal componente químico do óleo de copaíba da Doterra é o beta-cariofileno. foi muito interessante para mim colocar esse material no PowerPoint, né? Eu acho que é muito importante a gente que é usuário dos óleos do Terra, nós que somos consultores e quem está assistindo, que está com vontade de entrar para a nossa família, né? E se tornar também consultor, eu acho que nós temos um ouro na nossa mão com esse óleo de copaíba, né? A gente vai entender por que aí ao longo do que eu vou falar. Mas, eu achei bastante importante falar sobre essa substância, porque é a principal substância, mas para falar dela, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho de como ela age no nosso organismo. Então, novamente, eu tentei fazer um resumo breve para a gente poder entender. Bom, é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre esse sistema, ninguém precisa ser técnico nisso, mas é algo muito interessante, né? Todos nós temos um sistema no nosso organismo chamado de sistema endocannabinoide. Esse sistema, ele controla várias funções do nosso corpo. A gente tem as funções de ficar acordado, de sentir sono, né? de sentir dor, são funções do nosso organismo. Então, o sistema endocannabinoide, ele controla algumas dessas funções, aliás, muitas funções. Ele é um dos sistemas mais importantes no nosso organismo. E esse sistema, ele atua da seguinte maneira, ele atua com dois tipos de receptores que trabalham para ele, vamos dizer assim, o receptor CB1 e o receptor CB2. O receptor CB1, ele influencia praticamente só o sistema nervoso central. O CB2 influencia também o sistema nervoso central, só que ele influencia mais, ele é mais atuante nos sistemas endócrino e no sistema imunológico. E aí, é interessante em relação ao sistema nervoso central, porque os receptores CB2, eles aparecem na área do hipocampo, né? Quando a atuação deles no sistema nervoso central é na área do hipocampo, que é uma área do nosso cérebro responsável pela nossa memória e aprendizado. Eu acho que só quem já usa os óleos, quem já trabalha, de repente já está entendendo o que eu estou querendo falar, né? Só de ver isso aí, a gente já imagina o que esse óleo pode ajudar e em quais situações ele pode ser útil, né? Bom, canabinoide, o que é isso? Canabinoide é uma substância, né? E é tudo aquilo que funciona através do sistema canabinoide. Então, o canabinoide, ele vai interagir com aqueles receptores que eu falei, CB1 ou CB2. O canabinoide, ele pode ser sintético, né? Mas, assim, falando em substâncias vegetais, né? Ele se apresenta basicamente em três tipos principais, né? Que são derivados de plantas. Então, ele se apresenta através do canabidiol, que é o CBD, do tetra-hidro-cannabidiol, que é o THC, e através do beta-cariofileno, que é o BCP, que é a substância, que é o canabinoide, que está presente na Copaíba. Então, só para a gente entender o que é tal desse beta-cariofileno, né? É um canabinoide que está presente na Copaíba. E não está pouco presente, não, ele está muito presente. O beta-cariofileno, ele interage apenas com o CB2. Então, ele age no sistema nervoso central, como a gente viu, basicamente, na área da memória e do aprendizado, mas ele também age bastante, beneficiando o nosso sistema imunológico e o nosso sistema endócrino, quer dizer, de nossas glândulas, nossos hormônios. Então, já é muito rico, né? Só disso aí a gente já vê. O beta-cariofileno, ele não apresenta efeitos ruins, não tem nenhum tipo de efeito psicotrópico, ele não é um psicoativo, não causa dependência, não é uma droga, né? E na Copaíba, o beta-cariofileno, ele está em muita quantidade. Esse, esse canabinoide, ele está presente também na pimenta preta, no ylang-ylang, na melissa, mas na Copaíba, que há um tempo atrás era um óleo que não era tão, tão, assim, vamos dizer, valorizado, quando os cientistas descobriram a enorme presença do beta-cariofileno na Copaíba, ele ganhou mais destaque que todos esses óleos em relação a essa substância, né? Então, as funções, já falei de algumas, vamos completar, né? A Copaíba é excelente para dar suporte aos nossos sistemas digestivo, higiene turinário, né? Então, se a gente quiser manter esses sistemas saudáveis, a gente pode utilizar. Se a gente tiver com alguma questão de saúde, a gente também pode utilizar. Tem um exemplo do uso para o trato urinário, minha mãe, ela com o início de cistite, ela, sabendo dos benefícios da Copaíba, ela foi e pingou duas gotinhas debaixo da língua e viu que a cistite não evoluiu e os sintomas depois passaram. Então, um benefício aí bem, vai ser evidente. eu não coloquei aí, antes que eu me esqueça, também tem muito resultado na área de articulações, né? Tem relatos, né? De pessoas com dores articulares, de artrite, que utilizam óleo e diminuem as dores ou param de sentir dor. Aí, novamente, eu volto a citar, não a minha mãe, mas o meu padrasto, ele sentia muita dor nos tornozelos, né? Andando, sentindo dor. Ele começou a usar a Copaíba, ele já está no segundo frasco, ele toma todo dia a Copaíba e ele não sente mais dor, né? A Copaíba também é um poderoso antioxidante, então, protege do envelhecimento, né? Mas também protege as nossas, dos nossos órgãos, as células dos nossos órgãos, né? Sistema cardiovascular, resposta autoimune adequada, como ele age, basicamente, do sistema autoimune, a gente tem essa função bem grande, apoia a função neurológica adequada, função respiratória também e pele, né? Todos os problemas de pele. Eu ouvi falar que lá no norte, eles falam que o óleo de Copaíba é o óleo da vida, é um óleo bom para tudo, né? Então, é o óleo da vida mesmo. Os benefícios emocionais. Ele é um óleo que tem o poder de ser revigorante, também é um óleo calmante, é um óleo que ajuda pessoas que estão desanimadas, tristes ou meio depressivas, porque é um óleo que traz ânimo, combate estresse, ansiedade e emoções negativas. São apenas alguns, não estou falando todos, né? E, novamente, eu falo, gente, não apresenta efeitos psicoativos. Por que eu estou falando tanto isso? Porque, assim, nesse trabalho de, no meu tempo de utilização de óleos e nesse trabalho também como consultora, eu tenho ouvido muitos relatos e visto, né? Ouvido pessoalmente e visto também pela internet, muitos relatos de muitos problemas de saúde, os óleos podem ajudar. E, ao mesmo tempo, outros problemas de saúde que os óleos podem ajudar, mas que as pessoas, as famílias, não conhecem ainda os óleos, né? E eu vejo uma substância, eu falei aqui pra vocês, a gente falou dos canabinoides, e eu falei do, eu vou até voltar aqui, eu falei do canabidiol e do tetra-hidro-cannabidiol, né? E, talvez, vocês tenham acompanhado, não sei se há um ano ou um pouco tempo ou a mais, até passou uma reportagem de muitas famílias que estavam tendo dificuldades de importar o medicamento para as crianças que sofriam com convulsões e outros problemas. Atualmente, eu tenho lido que muitas famílias utilizam esses medicamentos para crianças com autismo, com TDAH, o transtorno de déficit de atenção e imperatividade, utilizam esses medicamentos. Mas, o que muitas pesquisas têm mostrado é que, muitas vezes, esses medicamentos estão contaminados do THC. E, muitas vezes, são medicamentos que têm o CBD, que é o canabidiol, mas contaminado com o THC. O grande problema do THC é porque ele é psicoativo. Então, ele é uma droga. ele causa dependência. Eu li, inclusive, uma vez, um comentário de uma mãe falando sobre as pessoas não entendem que é como se a gente colocasse na balança, né? Tem os malefícios, mas, em compensação, o meu filho fica bem. E eu pensei, gente, quantas pessoas não conhecem ainda o óleo de copaíba, não conhecem os benefícios do beta-cariofileno, né? Que interage com os receptores, o receptor CB2, como eu falei para vocês. Então, traz benefícios para o sistema nervoso central, traz benefícios para a imunidade, para o sistema endócrino e não tem efeito psicoativo, né? Quantas pessoas que conhecem os óleos essenciais e têm essas patologias já utilizam o óleo de copaíba, veem os benefícios e não tem nenhum tipo de problema, né? Porque não é uma droga, não é algo que vai fazer mal, o máximo que vai acontecer é a pessoa não ter resultado, mas eu acho muito difícil isso acontecer, ainda mais com o óleo da do terra, com o tamanho e o grau de pureza, né? Então, eu acho que essa é uma informação, gente, muito importante, eu acho que a gente tem um ouro na mão para ajudar as pessoas com essas informações, quantas pessoas podem ser beneficiadas, quantas pessoas podem estar sofrendo, até porque esses medicamentos são ilegais, esses outros que eu falei para vocês, né? O óleo essencial não é um medicamento, né? Mas só para fazer uma comparação, quantas pessoas devem estar sofrendo e nós, que já somos consultores, temos esse, essa oportunidade de ajudar, né? Então, isso eu achei muito importante, acho que a gente tem que botar a boca no trombone e divulgar para todo mundo sobre a copaíba, sobre essa substância cariofileno, que tem tanta, em tanta quantidade na copaíba. Então, eu achei bastante, assim, importante trazer isso aqui nessa apresentação, né? A forma de uso é a mesma, os mesmos três tipos que a laranja lima, a gente pode usar dessas três formas, a gente está falando do óleo, quando a gente fala de ingestão, a gente está falando do óleo da do terra, né? Tem pessoas, inclusive, que quando ingerem, ingerem debaixo da língua, porque não tem incômodo com o sabor. Mas a gente pode usar ele das três formas, né? Não tem problema. Bom, e aí eu finalizei, eu deixei essa imagem que eu coloquei na outra aula, porque eu adoro lavanda, adoro óleo de lavanda, adoro campo de lavanda, eu sei que eu não falei de lavanda hoje, mas é uma imagem que eu adoro, falo que, para a Leandra, eu pedi, ainda vou tirar uma foto no campo de lavanda. E, assim, a gente sabe que do terra significa presente da terra, dádiva da terra, né? E os olhos essenciais são realmente verdadeiros presentes da terra. Então, que a gente tenha isso sempre em mente, do presente que a gente tem nas nossas mãos, nas nossas vidas, que a gente saiba fazer muito bom uso disso, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês todas essas informações e meu amor pelos olhos também. E é isso. Obrigada, Marisette. Oi, querida. Gente, eu estou aqui babando, Ju, de verdade. Parabéns, cara. Obrigada. Eu fico super feliz, sabe por quê? Porque você parou o seu tempo, pesquisou, buscou, estudou, para compartilhar isso com todo mundo. Eu acho que isso é a essência da do terra, né? Você compartilhar o teu conhecimento e eu fico muito feliz de saber que vocês são tão generosos, né? Eu fico realmente muito comovida com isso. Eu aprendi pra caramba que estou super feliz. Gente, olha, parabéns. Vamos dar um parabéns para a Ju, porque realmente ela merece. Lindo, né? Eu adorei. Eu estou toda melba, tá? Eu fico toda besta. Porque realmente é algo muito legal. A gente, muitas vezes, a gente não entende e não sabe como os olhos podem fazer a diferença na nossa vida. E quantas vidas a gente pode tocar e abençoar. Queridos, obrigada por tudo. Vocês são ótimos. Eu sempre falo para as pessoas, eu adoro a minha equipe, né? Eu convivo com todas as pessoas que tem na do terra, mas eles que me perdoem, mas a nossa é melhor, né? Porque vocês sabem mais do que eu. Eu fico super feliz feliz de ver o desprendimento e como vocês aprendem. Ju, já estou preparada para a próxima, tá? Estou super feliz. Já vi que você já vai voltar esse mês, né? No final do mês para fazer a apresentação para a gente. Estamos realmente muito felizes. Gente, semana que vem, quarta-feira, estamos aqui de volta, 21 horas, com a apresentação do plano, né? Que, aliás, foi o Cadu que fez esse plano. Como eu sempre brinco, né? A pessoa faz, eu gostei, eu copio mesmo, na maior cara dura, não tenho vergonha disso. O negócio é você usar. Então, ele que fez esse plano, ficou super legal, eu amei. Obrigada mesmo, tá? Ju, muito, muito obrigada. Semana que vem, estamos aqui de volta para mais uma apresentação, tá? Ela é fera, né? A versão eu também achei. Eu achei que essa guri é fera. Será que ele é do Rio Grande do Sul? Será que é do Sul? Essa guri é muito fera também, achei.